O Plano Estratégico Espírito Santo Minas Gerais prevê investimentos de cerca de 45,9 bilhões de reais. Ele foi elaborado pelas Federações das Indústrias dos dois estados, em parceria com os governos estaduais. Esse plano estratégico prevê uma série de investimentos, principalmente no setor de infraestrutura aqui no estado, com a melhoria das rodovias que ligam o Espírito Santo à Minas Gerais, além da renovação da concessão da Ferrovia Vitória Minas e da criação de novas estradas de ferro. Nós temos a BR-262, que é a sua duplicação, nós temos a Ferrovia da Serra do Tigre, nós temos a F-118 e outros projetos, gasoduto entre Espírito Santo e Minas Gerais, fazer o mesmo que eles fazem com minério, quando mandam minério para cá, nós temos o gás, nós somos produtores de gás. E Minas é um grande centro consumidor, então faz todo sentido o desenvolvimento em conjunto com esse estado, de projetos estruturantes como esse. Para o secretário, o plano propõe uma agenda conjunta de desenvolvimento para os dois estados, baseado nos interesses que eles têm em comum. Geograficamente faz todo sentido, a nossa divisa, a nossa maior divisa é com o estado de Minas. E Minas é um grande centro de produção e nós somos um grande centro de distribuição. O estado tem uma vocação para o comércio exterior, então faz todo sentido essa integração entre os dois estados, sem falar que juntos temos mais representatividade. A previsão é de que haja um aumento no faturamento de cerca de 60 bilhões de reais em Minas Gerais, 17 bilhões de reais no Espírito Santo e outros 93 bilhões de reais no restante do país. Além disso, de acordo com um estudo realizado pelas federações das indústrias, os investimentos previstos no plano estratégico têm potencial de geração de emprego e renda nos dois estados e até fora deles. São projetos ainda que precisam ser melhor estruturados, mas o primeiro passo foi dado, que é a integração entre os dois governos, entre as duas federações. Eu acredito que seja um movimento inédito e com isso a gente tem maiores possibilidades de fazer com que esses investimentos aconteçam, porque grande parte deles são de responsabilidades da União. Por exemplo, a BR-262 é uma BR da União, mas os estados estados unidos e as bancadas federais, e as bancadas estaduais fazendo força, quer dizer, somando esforços para que isso possa acontecer, realmente a gente acredita que nós vamos ter sucesso. Este economista avaliou a perspectiva de crescimento econômico para o estado. Toda vez que você faz um investimento dessa magnitude, uma das grandes intenções é melhorar a infraestrutura de ambos os estados. Isso é positivo. A literatura já tem mostrado que você, melhorando a infraestrutura, isso aumenta a empregabilidade, aumenta o nível de emprego, nível de renda, mas a gente tem que tomar cuidado com o capital humano. Ou seja, vamos melhorar a infraestrutura, vamos duplicar a rodovia, vamos colocar uma nova ferrovia, melhorar os portos, mas, enfim, isso não necessariamente vai gerar novos negócios de maneira, assim, de imediato.